O Clube Curitibano foi campeão do Campeonato Inter Clubes de Pádel. O clube conquistou o título do naipe feminino na categoria A. Na B ficamos com a medalha de prata. Já no masculino, a medalha de ouro veio nas categorias B, C e D. Na categoria D marcamos uma dobradinha ao conquistar também a segunda colocação. O basquete do Clube Curitibano foi campeão do Encontro Regional Sub-13, disputado em Cascavel no final de semana dos dias 23 e 24 de março. O clube derrotou as equipes de Castro, Duque de Caxias, Sagrada Família de Ponta Grossa, Joinville e Thalia. A conquista veio depois de vencer a final, que teve três prorrogações. Além da conquista coletiva, Renato Machado e Henrico Borio fizeram parte do quinteto ideal da competição. No tênis, o curitibano disputou o Campeonato Brasileiro Inter Clubes em Salvador. Isabela Romanichem e Nicole Kup venceram na categoria 16 feminino. Eduardo Taiguara venceu no simples 18 masculino e também no duplas 18 masculino ao lado do Gustavo Dzesinski. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho